Música O Departamento de Polícia Especializada em Coletiva na tarde desta quarta-feira apresentou as investigações de uma quadrilha que foi presa ontem. Segundo o delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Roubos, Érito Cunha, a quadrilha que era especializada em roubos a joalherias vinha sendo investigado há dois meses e foram detidos em flagrante logo após assaltarem uma joalheria na Asa Sul. Na operação foram apreendidas três armas de fogo, três veículos, joias e diversos celulares. Encontramos, por volta das 11 horas da noite, três deles em uma pizzaria. Esses três foram presos e a partir daí fomos em suas residências e nas residências dos outros envolvidos. Música Música